O diretor de programas sociais da Secretaria Estadual de Ação Social e Cidadania, Roberto Oliveira, esse cara que está aqui, acusou o presidente Jair Bolsonaro de não repassar recursos para atender pessoas inscritas no programa Auxílio Gás. Ele disse na rádio Pioneira de Teresina, Piauí, em 9 de agosto, que existem cerca de 20 milhões de carentes do benefício no país. No entanto, o governo Bolsonaro destina recursos para atender apenas 5,7 milhões de pessoas. Ou seja, o equivalente a um quarto. Ele também afirma que o Partido dos Trabalhadores é responsável pelo projeto que criou o Auxílio Brasil de R$ 600. Segundo Oliveira, o projeto foi abraçado pela Câmara e Senado e, posteriormente, sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Roberto Oliveira, para encerrar, nós temos dois questionamentos da Núbia Miranda. Muitos questionamentos, nós vamos, inclusive, enviar para você e para a sua assessoria, alguns questionamentos dos nossos ouvintes. Infelizmente, o tempo não vai permitir que esclareçamos todos esses questionamentos, mas temos dois questionamentos aqui da Núbia Miranda. Ela questiona, primeiramente, o seguinte. Por que o mototaxista não entra no programa? Creio eu que ela esteja se referindo ao auxílio para os taxistas. E outro questionamento. Pergunta para ele, para o Roberto, por que nem todos recebem o Vale Gás? São dois questionamentos. Um a respeito do Vale Gás e outro a respeito do auxílio aos taxistas. Muito boas perguntas, né, da nossa sua ouvinte, né, e é um prazer responder. Primeiro, com relação ao auxílio. O auxílio gás, nós deveríamos ter o pagamento para aproximadamente 20 milhões de famílias brasileiras. E o interessante é que a possibilidade de pagamento deveria ser para famílias com renda de até meio salário mínimo. Então, se você pensar pela regra do auxílio gás, que foi uma importante medida aprovada, defendida por toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, que rapidamente os deputados, senadores aprovados e o próprio presidente sancionou, deveria ser bem mais abrangente. E hoje só temos 5,6 milhões de famílias brasileiras que recebem. Então, assim, é um número que é um quarto do que deveria estar recebendo. E, infelizmente, não todo mundo está recebendo. A culpa de quem é do CRAS não é do CRAS. A culpa está no governo federal, porque não disponibilizou ainda o orçamento, o dinheiro, para pagar o benefício para todas essas famílias que têm direito. Então, dentro desse grupo, foi escolhido aquelas que têm menor renda, que estão em situações, segundo as informações do próprio cadastro único, em maior vulnerabilidade. Então, por isso que algumas recebem e outras não. Mas hoje, apenas um quarto da população que tem direito ao auxílio gás está recebendo benefício. E esse benefício, ele é pago um mês sim e mês não. Ou seja, ele é pago somente a cada dois meses. Então, às vezes tem uma família que gasta um botão de gás num mês. Então, ele só fica com a cobertura de um mês do benefício, no outro mês ele não tem. Então, é uma situação. Já com relação ao mototaxista, o motoqueiro, motoboy, tem pessoas que trabalham também, precisam, a gente não tem ainda uma lei específica para tratar sobre subsídio para mototaxista. Quem sabe a gente possa ter mais na frente alguma lei. Mas, por enquanto, não existe nem lei, nem decreto que ampare essa categoria. É uma demanda, certamente, nós temos vários trabalhadores, pessoas que estão precisando. E com relação aos caminhoneiros, para reforçar novamente, o caminhoneiro que vai estar recebendo benefício não é o caminhoneiro que dirige o caminhão. É o caminhoneiro que está regulamentado como motorista autônomo, trabalha por conta própria e que é regulamentado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, viu, pessoal? Então, existe uma distinção aí também. São critérios que acabam, de certa forma, delimitando ainda a quantidade pequena de pessoas para poder receber esse benefício. Até o momento, o governo federal se mantém em silêncio sobre as acusações de Roberto Oliveira, que faz parte do governo do PT no Piauí.